Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio da nossa série TopCraft Se você é o garotinho topzera da balada, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Hoje eu tô de reverso do JazzGhost, né, porque parece que o JazzGhost tá querendo causar uma revolução Será mesmo? Bom, não sei, o que eu sei é que no último episódio a gente deu uma planeada num deserto Pra gente conseguir construir a nossa farm de Creeper, com ela pegar TNT, tanto pra achar nederita como pra voar E vamos dar continuidade aqui, mano, certo? Ó, eu sei que um carinha aqui da Irmandade tem bastante esponja, então a gente vai aproveitar e vai lá falar com ele pra ver se a gente consegue essas esponjas emprestadas, né mano? Vamo lá, vamo lá falar com... Vamos ver se a gente consegue essas esponjas, galera Aqui entra o take com... Indo lá falar com o Delete, certo? Aí vamo mudar a cena Vamo mudar a cena pra cá, pra longe Peguei lá, conversei... Vim pra cá Beleza, galera Agora é que a gente já pegou ali, conversou com o Delete Conseguimos as esponjas dele Vamo lá finalmente secar a nossa... A nosso buraco do Creeper Meu Deus Mas antes disso, galera Vamo fazer uma enxada pra gente, cara Bom, galera, vamo fazer aqui uma enxadinha pra nós Porque parece que pra tirar as esponjas mais fácil tem que fazer com enxada Então vou colocar também a nossa armadura aqui, beleza? E bora lá secar o buraco nosso lá, galera O buraco nosso não, o buraco do Creeper Sai fora, mano Ó, mano, quem é que fica com essas palhaçadas, velho? Pô, os caras ficam aloprando os bagulhos aqui, mano Pô, para com essas palhaçadas, meu Faz a ponte, não fica fazendo essas palhaçadas Esse aqui não é um Nether que você coloca bloco no chão e já era Aqui é a ilmandade, meu, respeita Quer ir lá visitar a gente? Faz uma ponte aí Faz uma ponte da hora E aí você vai lá visitar nós Agora fica fazendo essas coisas de... E aí você vai lá visitar nós Agora fica fazendo essas coisas de... De arruaceiro, meu Tá maluco? Oxi Bom, galera, eu vou fazer aqui um esquema De botar água Aqui Aqui Ela vai cair tudo E a gente vai poder subir e descer por essa água E aí a gente vai continuar, galera Vamos descendo e subindo E descendo e subindo E colocando esponja Até tirar toda essa água daqui de dentro Vambora, galera Partiu secar o buraco do Creeper Pronto, galera Olha aí, ó Todas as plataformas, mano Não todas ainda Faltam algumas ainda, mano Olha que maravilha, hein? A visão daqui de cima é louca, hein? Olha, olha que louco Olha, esse cara é louco, hein? Nossa, que da hora, galera Tirei até uma fotona Certo, agora já era Podemos devolver as esponjas do nosso querido Eretinho, né? Bom, vamos lá Agora a gente vai ter que fazer, galera Se eu não me engano Mais cinco plataformas pra baixo Porque não deu as 13, não, cara Pessoal, estamos quase finalizando tudo aqui Eu já fiz todas as plataformas até lá embaixo Inclusive é um maior perigo Depois tem que fechar isso aqui pra ninguém cair Certo? A gente tá descendo aqui pelo meio Mas eu acho que não precisa mais aqui, não, cara Então, vamos cortar aqui essa água aqui do meio Que já não precisa mais É, eu vou fazer nove fogueirinhas Dá azul, que dá mais dano Liga E aí a gente vai arrebentar esse creeperzinho Pra nós Galera, se essa farm render bem A gente vai fazer uma loja de... A gente vai fazer uma loja de TNT Se ela render muito bem A gente vai fazer uma loja de TNT E uma de foguete Certo? Coloca os baús tudo pra cá A gente coloca um hopper no meio E coloca os baús tudo jogando pra ponta Pra não ter overflow E é isso, e é isso, galera Tá pronta a farm Agora é só pôr os gatinhos ali Eu vou ver se eu trago os gatinhos pra cá E vamos começar a distribuir eles por aí Tá ligado? Bom, galera Agora que a gente já tem todas as plataformas certinho Tá? Inclusive, aqueles dois gatinhos que a gente abandonou lá Os bichinho veio, cara Os bichinho veio Ele veio atrás de mim, galera Os bichando E o filhinho já cresceu Já tem dois aqui Tem mais dois lá Vamos começar a fazer o seguinte, galera Pra nascer coisas aqui Beleza, vamos lá Vamos descer aqui Deixa eu pegar esse barquinho E vamos começar a fazer as coisas Que é o seguinte Que é o primeiro andar Aqui a gente vai colocar o trilho Colocar o trilho E a gente vai fechar com Carpete Só que o carpete A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que colocar eles Em pontos estratégicos Pras aranhas não nascerem É três Não pode ter três de distância, né? Caraca, os gatos Os gatos não vem, velho Não sobe aqui Sobe aqui, meu filho Vem pra cá Boa, boa, boa Ah Já que ele veio pra cá Vamos colocar ele aqui mesmo Isso Fica quietinho aí Vamos colocar ele aqui mesmo, velho Porque se não A gente for escolher A plataforma que ele vier É a plataforma que ele não vai colocar, velho Certo? Vamos fazer assim, mano Vamos colocar aqui um trilho Colocar aqui outro Certo? Empurrar ele pra ali Pode ser pequenininho Já já ele cresce, mano Não tem problema, não Vai lá Vai ficar aí no meio Isso Não, vai pra lá Não, não, não Vai pra lá Isso, pra lá Isso, meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Pronto Tá sentadinho ali Tá filé Eu acho que ele não vai sair dali, não Bom Setup é esse, galera A gente coloca É... Tapete, carpete Pra não nascer aranha Certo? E a gente coloca o gatinho no meio Que vai espantar os creepers pras pontas Mas... How? Dois de altura? Pô... Nasce qualquer bicho aí ainda Então, aqui vem o pulo do gato, galera Pra não nascer nenhum outro bicho Que a gente só quer creeper A gente vai fazer Traps fucking doors, mano E a gente vai Vai pôr trap door em tudo, mano Meu Deus do céu Porque o creeper Ele é um pouquinho mais baixo Que os outros bichos, tá ligado? Então ele consegue nascer aqui, velho Os outros bichos não É um pouquinho mais baixo Agora a gente precisa colocar As trap doors aqui, ó Tá ligado? E deixar elas fechadinhas assim Por quê? Porque os creepers vão pensar Que tem como ir ali Já que tem trap door E aí é onde eles vão cair Três dias depois Enfim, galera Finaliz... Já falei isso umas 30 vezes Agora sim, galera Finalizamos nossa farm, mano Tá completinha 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 Vocês tão vendo aqui Tá dando umas lagadas Quando eu olho pra ali, velho Isso já me fez, ó Morrer só 16 vezes Mas, enfim Todos os andares com gato Devidamente É... Tirado as partes Que pode nascer aranha Mas, enfim Agora chegou a última parte Onde a gente vai colocar o fogo ali E agora vamos fazer um teste, mano Deixa eu ver aqui O que que tem aqui Deixa eu tirar tudo dentro desses baús Pra gente ver se o item vai cair aqui E não vai queimar E vamos ver o que vai acontecer aqui, mano Joga, joga, joga Perfeito Hehehe Perfeito 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 Sai essa fumaça doida aí Bom, galera Agora que já tá meio caminho andado A gente já colocou aqui As fornalhas azuis Que dão mais dano que a vermelha Colocamos aqui Os portãozinhos Pra parar a água Eu tive que refazer aqui Uma parte, mano Fazer um quadrado, tá ligado? Porque não tava indo de jeito nenhum, galera A água não estava fazendo o movimento Que era pra ela fazer Que é pra empurrar as coisas pro centro Então, meu querido Edu Solovar Um sub meu Da Twitch Passou a dica Certo? Deu a cal Mandou a boa Seja lá como que você quiser chamar E falou pra gente fazer um quadrado, mano Que o quadrado não tem erro O quadrado não tem essa esquina maluca E a água não fica voltando pra trás, mano Então vamos ver se dá certo assim É colocar a água nos quatro cantos E torcer, né E contar com a física da água do Minecraft Que é maluca Empurrar isso aqui tudo pra frente, mano Isso Tá empurrando Empurra Empurra, Brasil Aparentemente Deu certo, hein? Deu certo, hein? Ave Maria Deu certo, galera Pelo amor de Deus Aparentemente Deu certo Os bichos vão cair E vão ser empurrados Pro meio Que é o que a gente quer É o seguinte, galera Quando eu tava Construindo a parada Olha o que eu achei Ali embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo ali? Outra caverna, mano Ametista, cara Então a gente vai pegar alguns aqui Pra gente fazer o tal do vidro preto, né, mano? Que é o vidro mais louco que tem E tá pronto o matador Agora, hein? Agora é a hora da verdade, mano Vamos lá, galera Eu quero passar vidro Por toda essa farm, mano Vai ficar bem legal Vendo por baixo da água Você vai ver o negócio Tudo transparente Vai ser da hora Usando vidro novo Que inibe Né? A luz Olha que da hora Certo? Então Partiu Tom Lopes Tom E sim, galera Chegamos finalmente ao ápice Construção Troquei tudo Todos aqueles blocos Por vidro temperado Certo? E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado Mas antes Não esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever no canal, galera 60% das pessoas que assistem o meu canal Não são inscritos Então, por favor Se você gosta do meu conteúdo Se você quer acompanhar o canal Se inscreva, tá bom? Se inscreve aí Que tem vídeo quase todo dia Praticamente todo dia Um dia ou outro Eu não consigo editar a tempo Porque aqui no canal Sou eu que faço tudo ainda, viu, galera? Eu que gravo Edito E faço a thumb ainda Descrição Posto Tudo Divulgação Sou eu sozinho Então se você gosta do meu conteúdo Gosta dos meus vídeos Se inscreva Muito obrigado Então vamos lá, galera Mostrar pra vocês agora Bom Primeira coisa Vamos fechar aqui E... Voila, galera Tá tudo feito Tudo bonitinho Olha como é que tá isso Eu vou tentar viver por aqui, ó Olha que loucura Troquei tudo por vidro Tá muito da hora Farm inteira transparente Os Creeper tão nascendo Tá dando certo Agora... Por que que nasceu aquela aranha mardita ali, ó? Olha os Creeper aí, galera Olha a porrada de Creeper, mano Tão nascendo Tão nascendo Aos poucos ela tá funcionando Tá devagar, mas... Mais importante que eles tão nascendo aí, ó Haha, as praga mardita Vamos farmar Vamos farmar, galera Aê... Tem um pouquinho Tá dropando, beleza O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Primeira vez que eu faço uma farm de Creeper Certo? Então dá esse desconto aí pra nós A próxima vai ficar bem melhor Beleza? E é isso, galera Espero que vocês estejam se divertidos com a série Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau, tchau